O Ponyenton estava perdendo a partida e jogando em um esquema um pouco diferente, com três gols antes, com a esquema do Ponyenton e o Ponyenton. O que ele pediu para ti quando o Ponyenton entrou no campo? Basicamente foi para mudar o que a gente ia fazer no primeiro tempo, que não estava pressionando bastante os caras. Então ele pediu mais intensidade ali na frente. Para poder roubar essa bola logo e a gente ficar com ela. Foi o que a gente fez, a gente conseguiu ficar com a bola a maioria do tempo, no segundo tempo. Tivemos mais volumes de jogo e aí consequentemente conseguimos fazer o gol de empate. Ali na pressão o Baraka conseguiu pegar aquela bola e passar para ti. Tu até deu uma cavadinha, mas o gol foi dado para o zagueiro. Como é que ficou isso depois de tanto tempo? Tu comemorou bastante como se fosse o teu gol, mas no final das coisas não foi. Tu falas um pouco disso, ter a expectativa, mas depois na suma ter ido no gol. Na hora ali eu cavei mesmo ali. Eu saí comemorando porque eu achei que ela ia em direção ao gol, mas bateu nele e entrou dentro do gol. Mas o que importa ali foi que a gente conseguiu empatar o jogo. O juiz deu contra, mas infelizmente para mim foi meu. Eu comemorei, então está marcado ali como meu. O importante foi que fez o gol e a gente conseguiu um ponto fora de casa importante. Falando em pontos, o Figueira disputou seis e conseguiu somar quatro fora de casa. E agora vai ter mais dois confrontos dentro de casa. Qual a importância de fazer dois jogos muito bons agora na sequência para dar a sequência do campeonato? A gente já teve essa oportunidade por duas vezes, deixando escapar. A gente viu a importância que era de vencer esses dois jogos em casa e a gente não conseguiu. Então agora temos que ir com mais força para conseguir essas duas vitórias seguidas dentro de casa, que vai ser bastante importante para nós. O Leo, você tem sobrevido com bastante lesões. Eu queria saber como você está sentindo agora. E o que está faltando para você voltar à titularidade? Agora a gente sabe que está chegando reforços, então quanto mais empenho para voltar à titularidade. E se manter ali, eu queria saber como você está se sentindo com isso. Não, eu estou bem. Bem, graças a Deus. Eu acho que consegui me recuperar bem. Sou fripo com algumas lesões, mas junto com o departamento médico da fisioterapia, a gente conseguiu já reabilitar isso. Estou bem, disposto a ajudar bastante o Figueirense. Se eu me der a oportunidade, eu vou agarrar com as duas mãos. Leo, eu estou falando para a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta de mais intensidade para conseguir roubar a bola. O Figueirense fez um gol na equipe do Rio. Então, já dá para dizer que vocês estão conseguindo compreender completamente a metodologia de trabalho do técnico. Acho que é isso. Desde quando ele chegou, ele enfatizou bastante sobre isso. A gente sempre está pressionando a bola para tentar roubar ali já no campo de ataque. Consequentemente, a gente fica mais perto do gol. Então, a gente conseguiu fazer isso nesse jogo, mais especificamente no segundo tempo. Então, é tentar fazer isso desde o começo. A gente sabe que é difícil manter essa intensidade nos 90 minutos. Mas, quanto mais a gente conseguir fazer ali, mais perto do gol a gente vai estar para poder fazer o gol. O torcedor viu uma temporada no passado tua em que tu teve boas partidas. E ele esperava nessa temporada que tu também tivesse esse desempenho. Só que aí tu teve altos e baixos. Eu queria que tu falasse um pouco disso. O que falta para a gente ter melhores desempenhos? E se isso também está atrelado na mudança de treinador de Cristóvão, já teve o Enderino, já teve o Roberto e agora muda. É, cara, eu acho que é como foi falado na pergunta anterior. Tive as lesões também que me prejudicou um pouco. Mas, creio que sigo trabalhando forte, como eu sempre fiz. Essa questão de mudar treinador, mudar se tem um esquema tático e tal. Também, às vezes, a gente tem que se adaptar ao que o treinador quer. Mas, sempre trabalhando forte, buscando sempre estar no meu melhor para poder dar o Figueirense. Junto com a chegada do Paulo Baida, a gente também percebeu uma mudança de postura no time do Figueirense entre vocês, atletas. Como é que está o vestiário do Figueirense nesse momento? Vocês estão todos unidos para conquistar o acesso? Acho que desde o começo a gente está assim. Os resultados antes não veio, infelizmente. Mas, eu acho que ficou aquele gostinho do ano passado de... Pô, foi quase. Então, esse ano a gente tem que conseguir isso. Então, o clima do vestiário é o mais otimista possível. Sempre falando em acesso. Então, acho que a gente vai nessa pegada até o final para conseguir o acesso. A gente sabia, a gente acompanhou que fora de casa o Figueirense não era forte. Até estava um homem sem vencer fora de casa. E agora, conquistou quatro pontos em seis deputados. E um jogo com um estágio montado, mais de 36 mil torcedores lá presentes. E o Figueirense conseguiu a reação de buscar o empate, né? Que foi super importante para o Figueirense. Eu queria saber o que mudou. O que virou essa charlinha aí do Figueirense para ter mais disposição, sentir mais competitivo. E qual que é o percentual do Paulo Baio nessa mudança do Figueirense? A gente se incomodava bastante com isso, né? A gente via sempre falando, ah, Figueirense não é fora de casa. Isso incomodava muito a gente, né? Entre a gente ali. E o professor Paulo chegou e enfatizou mais isso ainda, né? Que não pode deixar isso acontecer. Figueirense time grande, a gente tem que vencer fora de casa. Se não vencer, tem que pontuar. Então, acho que isso entrou na nossa cabeça. A gente viu o quanto foi difícil jogar lá no Mangueirão agora. Com quase 40 mil pessoas, né? Como é aqui, né? No Scarpelli, a torcida vai junto. Acho que domingo agora vai ser uma prova, né? Acho que vai lutar lá. Então, a gente tem que se impor. Dentro de casa e fora de casa, como a gente fez. Tentar buscar mais resultado fora de casa também. Tentar buscar mais resultado fora de casa também.